Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma comprinha que eu fiz de novo pessoal pelo Mercado Livre. É uma coisa que eu queria muito comprar, já tem mó tempo e eu ficava namorando, namorando e nunca tive coragem de comprar. Quem tá me acompanhando no canal sabe que eu não tive um bom resultado na compra do meu tripé. O meu tripé, que eu comprei pelo Mercado Livre, ele veio parecendo um tripé usado, porém não veio quebrado, ele só veio com uma aparência que foi usado. Eu até não resolvi não devolver, né, porque tem mó trabalho de eu enviar de volta e eu tô precisando muito dele. Então, gente, eu vim mostrar pra vocês essa comprinha que eu fiz. Vocês estão vendo que elas estão rasuradas aqui, tá pessoal? Veio bonitinho, certinho. É que o meu marido chegou, pegou ali, colocou na mesa e os meus filhotinhos, né, sempre meus filhotinhos, eles acharam que era presente alguma coisa pra eles e em questão de segundos o bichinho rasgou a caixa. Aí eu falei, nem vou terminar de rasgar, de tirar pro pessoal ver que é realmente uma compra vinda pela internet. Se vocês olharem aqui, eu não sei se vai focar. Eu até passei caneta, né, ó, vocês podem ver, que realmente é do Mercado Livre. Tá rasurado o meu nome e endereço aqui por segurança mesmo, tá? E veio com esse buraco aqui, mas eu acho que esse buraco aqui, foi feito pelo carteiro, tá pessoal? Eu acho que ele deve ter pegado aqui pra puxar alguma coisa assim, né? Porque tava furado esse saco aqui também. Então, vamos lá. Vamos ver essa comprinha aqui, vamos ver se eu vou ter um bom resultado, se eu vou ficar feliz e se vai tá tudo certo aqui, tá? Vamos terminar de rasgar, né? Vamos terminar de rasgar o que os bebês começaram. Bom, pessoal, eu queria demais isso daqui. Gente, pode até parecer uma coisa boba pra algumas de vocês que estão assistindo aqui, mas eu chegava a sonhar com esse bendito rodo, gente. É o famoso rodo-mope, né? Que é giratório, que ele centrifuga. É, centrifuga, eu acho. E eu tava muito querendo ele. Bora lá abrir. Vamos ver, gente, se tá tudo certinho aqui dentro. Parece uma criança. Sabe quando ganha de queijo? Aqui ele vem com as instruções, ó. Falando, né, das outras coisas que ele tem na linha dele. Esse aqui é mope espinho, uma coisa assim, ó. Nossa, gente, isso daqui eu vi muitos vídeos no YouTube, tá? Procurei muito sobre esse bendito desse rodo aqui, que eu tava querendo muito. Então, eu assisti muitos vídeos, eu vi muito comentário às coisas pra tentar comprar um que fosse realmente bom. Aqui ele veio uma pecinha, né, que eu acho que é a pecinha de cima. Bom, tá meio tortinha aqui, mas parece que é um produto novo, tá? Não é que nem o tripé, não. Tem a pecinha. Ai, desculpa aí, pessoal, que eu tô com a garganta um pouco inflamada, então... Toda hora fica ruim aqui. Ó, ele veio... Acho que deve ser o refio, né? Aí ele... Tem mais um, que são dois. São um de colocar aí o refio. Aqui tá o balde, né? Ó, com a centrífuga. Nem sei se tá pegando direito na câmera. Deixa eu colocar aqui no chão. E aqui dentro, ó, veio o cabo. O cabo, ele veio... Desmontado, né? Então, ele vem em três partes. Olha... Gente, é... Tá bonito. Tá parecendo que é um produto novo, tá? Eu vou montar ele e vou testar ele agora no chão. Tô louca pra testar ele no chão, pra ver se limpa realmente, se seca, né? Que eu vejo muita gente falando coisas boas dele. Aí eu gravo pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu já coloquei água aqui, né? Coloquei o rodo dentro. E eu vou lavar ele. Tá travado aqui, deixa eu destravar. Ele tem uma travinha de segurança. É um pouquinho duro, tá? Aqui ele tá meio durinho pra lavar aqui. Agora, na parte de centrífuga, é bem levinho, tá? Bem leve mesmo. Colocar aqui, né? Tem que baixar ele pra não dar dor nas costas, né? Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, no meu chão, tem alguns lascados no piso. Não é sujeira não, tá? É lascado mesmo. Tá caindo alguns bichinhos aqui, é porque a luz tá acesa. Aí chama o bichinho. Olha, pessoal. Ele deixa... Deixa o chão seco. Ok, cool. Ok, cool. Bom, pessoal, como vocês viram aí, eu testando o rodo, esse rodinho giratório é realmente bom. Essa compra aqui, eu aprovo, tá? Eu aprovo, ela veio tudo certinho. Realmente, o rodo é bom. Quem já tem aí esse rodo aqui, comente aí embaixo aí pra mim a sua experiência deste rodo. E se você ainda não tem e tá interessado em adquirir um desse daqui, esse daqui eu testei, pessoal. É realmente bom. Esse daqui eu super recomendo, tá? E uma coisa que eu gostei muito nele é que ele deixa o chão bem sequinho. Quanto mais você centrifuga ali, mais sequinho ele fica. E eu tava com muito medo dele não secar direito o chão. Eu tenho duas crianças pequenas em casa, tenho uma netinha também, que daqui uns dias vai estar engatilhando pra casa toda. E você passa um pano, ele não pode ficar molhado o chão, né? Senão a criança vem e cai no chão molhado. E ele seca super bem. Mas é isso daí, pessoal. Se você gostou do review do rodo Mop, do rodo giratório, deixa um like aí pra mim. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra ficar atualizado os novos vídeos. E essa compra aqui, tá, pessoal? Essa daqui é 100%. Essa daqui eu super recomendo, tá? E é isso daí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!